Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Halloween nos Estados Unidos Eu vou começar mostrando pra vocês como é que é um pouco da decoração das casas dos americanos Da galera que mora aqui em Nova York Como é que eles se preparam pra essa data que é tão especial pra eles É tipo quase um natal pra gente, sabe? Halloween é um big deal mesmo pros americanos E se você tiver vindo essa época do ano pra cá Seja em Nova York ou qualquer outro lugar Aproveita, é muito divertido Aqui em Nova York a maioria das casas decoradas na cidade Ficam no West Village, no bairro do West Village Tem várias, várias, várias casas E aí você vai se divertir olhando a decoração de cada uma delas Música 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 Chegou o grande dia, Halloween A gente tá no elevador, o bloco do vlog Não, tá descendo Ai meu Deus, tá subindo Então, como eu estava falando A gente tá indo pro desfile do Halloween O Halloween Parade no West Village Que tipo já acontece há mais de 30 anos É super tradicional aqui em Nova York Se você tiver por aqui no Halloween precisa E tipo, muita gente desfile na rua Eu acho que a gente vai desfilar na rua junto A marca pelo menos falou isso E aí bota o seu melhor costume e vai Perfeito E aí eu vou filmando tudo pra vocês Tá bom? Então vamos nessa Música 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 Esse é o seu primeiro Halloween nos Estados Unidos, Cintia? Cintia já morou aqui nos Estados Unidos Fiquei abaixar um bocadinho Música Ela é alta, ela é super alta Música Música Tá bom, tá bom Música Eu já morei aqui, só que assim, quando foi... Eu passei dois Halloween nos Estados Unidos Eu também, só que eu ia tipo trick or treating com as crianças Ah tá, o primeiro Halloween eu acho que eu não me animei, eu não fiz nada Só que no segundo Halloween eu fiquei empolgada Aí eu fiz aquele... Eu nunca sei o nome da fantasia, é aquela We Can Do It Ah, sei, sei Então eu fiz daquela, eu botei aquele negócio vermelho, uma blusa jeans Ficou legal, a gente foi numa festa e tal, interior, não é mais? Interior Foi legal É, mas é a primeira vez, Halloween em New York Nova York Ah! Hey! Música Música A gente tá aqui no meio do povo, tem muita gente E a gente tá esperando pra entrar na rua pra desfilar Porque a ideia é que a gente desfile junto com as pessoas Na rodeira dele Ah! Mas é que tem muita gente, pera aí, olha isso A Michelle vai tirar foto com os policiais, acho que ela é a bandida Olha lá Aê, andou a fila, tá andando Eu parei pra tirar uma foto com um policial É com certeza a melhor foto do meu feed nos últimos tempos Então eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição Se você não curtiu essa foto, pode ir lá curtir Ficou muito boa Eu nunca vi multidão nos Estados Unidos Porque o povo aqui odeia multidão Só que no dia do Halloween isso não tem muito a ver Vai todo mundo Tudo junto, grudado Pelo menos não tá calor E olha aí E aí Prazer da região E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Ok, acho que eu devo alguma explicação pra vocês A parade foi muito legal Parade significa desfile Então tem esse desfile há muito tempo Já é super tradicional aqui em West Village Começa numa rua, na sexta avenida E desce, 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 desce bastante Então assim, sério, acho que eu andei muito hoje Vamos até ver aqui no meu aplicativo Health Pra ver quanto que a gente andou Bom, a gente andou tipo uns 10km hoje Não sei se, claro, tudo na parade Mas grande maioria, até porque antes eu só fui pra escola e tal Mas esse é o Halloween dos Estados Unidos Espero muito que vocês tenham gostado A parade foi muito legal É muito legal que tipo assim, qualquer pessoa pode participar Você só precisa chegar no começo dela E entrar na fila A gente ficou tipo uma hora esperando mais ou menos Até entrar mesmo na rua E começar a desfilar com calma Com espaço, enfim E aí tem várias alegorias, vários grupos Então tem tipo, tinha um grupo de música africana Tinha bateria de escola de samba Tinha música de bandinha Tinha carros alegóricos DJs, enfim Coisas bem diferentes É uma festa bem family friendly Porque, porque, gente Já ia enfiar um inglês Porque aqui você não pode beber na rua Ou você só pode beber depois dos 21 Então assim, as pessoas estavam todas tranquilas, sabe? Acho que se fosse no Brasil, sei lá Ia estar todo mundo bêbado Ia estar zoado, enfim Então ali estava todo mundo só se divertindo E a galera se diverte como for, assim Tinha muita criança desfilando também Então foi muito gostoso Foi muito legal E aí tem uma galera que distribui doces, né? Durante a parade Para as crianças que estão assistindo Para as famílias que estão assistindo e tal Se você quiser, você pode ir para essas grades Para ficar assistindo Mas tem que chegar cedo Para conseguir assistir a parade Ou você pode participar É só pegar o seu costume E participar junto Porque eu acho que é a parte mais divertida E enfim, adoro essa vibe de Halloween dos Estados Unidos Eu acho que é uma tradição muito legal E é muito gostoso participar dessas coisas diferentes Da nossa cultura, né? Então a gente sempre tem que estar aberto Para novas experiências E isso é uma coisa que eu busco muito E aceito muito durante as minhas viagens, sabe? Tipo, ah, vamos fazer isso? Vamos! Ah, isso aqui é super tradicional aqui Vamos testar? Vamos! Então acho que isso é bem bacana Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar um like Comentar aqui embaixo Halloween em Nova York Se você assistiu o vídeo até o final E também me dizer se você ficou afim de assistir o Halloween Ou de participar do Halloween algum dia Se você já participou de alguma festa de Halloween Me conta E também me fala se você gostou da minha fantasia De Alex Voss De Orange and the New Black Se você nunca assistiu esse serado É bem legal, tá? Eu recomendo Um beijo, até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!